Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, deixa lá pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Bom, vocês já acompanharam no nosso canal, quem quiser tá aí a live da chegada dos meninos da Seleção Brasileira Sub-20, Vitor Roque falando que não sabe de nada sobre Barcelona, Mikael falando que tá feliz da vida com o desempenho dele no Sul-Americano Sub-20, Renan Viana também teve a oportunidade de disputar a competição e os três jogadores, aliás, a partir de amanhã já estarão à disposição do técnico Paulo Turra. Claro, vão passar por exames, avaliações, porque ficaram um mês fora do CT do Caju, à disposição da Seleção Brasileira, mas estão inscritos no Paranaense, então sim, vão ser utilizados dentro da competição. Deixando os meninos um pouquinho de lado, bora falar do que rolou no CT do Caju no dia de hoje, técnico Paulo Turra comandou mais uma atividade e deixa a definição do time que encara o UFC Cascavel pra amanhã no treino à tarde que acontece no CT Rubro Negro. Recapitulando, Thiago Heleno volta de suspensão e deve ser um dos titulares na zaga, Fernandinho tá fora do jogo em razão do terceiro cartão amarelo e vamos ver se o Paulo Turra vai poupar alguém, né, afinal de contas o Kelvin na direita vem aí com uma grande quantidade de jogos disputados, o Pablo também no ataque Rubro Negro, enfim, agora aguardar pra ver se também algumas outras mudanças podem acontecer naquela questão de rodagem de elenco. Elenco Rubro Negro, treinamento Rubro Negro, o último antes da partida nessa quarta-feira à tarde no CT do Caju e vamos ver se o Paulo Turra vai definir o time, geralmente ele tá deixando pro dia do jogo a definição da equipe, mas a gente, claro, sempre vai tentar buscar as informações pra vocês. Como eu disse, tendência é que os três jogadores, né, que chegaram da seleção ainda não sejam relacionados pra partida de quinta, podem até ganhar aí um ou dois dias de folga, vai ter aí carnaval, enfim, e tudo mais do elenco Rubro Negro. Deve ganhar uns diazinhos de folga aí no carnaval, até porque só joga lá na outra semana contra o Londrina e depois desse jogo do FC Cascavel, claro, pela última rodada do campeonato paranaense. Beleza, gente? Foi um dia tranquilo no CT do Caju com a chegada novamente dos meninos que vieram da seleção. Bora curtir o vídeo? Compatilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tem vídeo novo a gente chega aqui, né, e nos últimos dias teve muita informação de atletiba, enfim, né, de tudo mais. Aliás, o julgamento, né, a data ainda não saiu, a gente tá de olho aqui pra ver quando vai sair. Obrigada pela companhia de vocês, sempre junto com a gente aqui, Plastilite Tubos e Conexões, KTO, kto.com, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto pra vocês, esse copo lindo aqui da KTO que tá sempre junto comigo. E também a Serra Verde Express, furacão maquinista, leva vocês passearem na Serra do Mar. Quer passear de trem? Bora de Serra Verde Express e a BWT vai com a gente sempre nas viagens também. Tchau!